Era os colachos top, top de linha. Meu irmão, só vou te contar uma coisa assim, rápida. Natal, Natal, chegada do Papai Noel. Chegada do Papai Noel, Natal. Puta clima, pô, Natal, caralho. Delícia, né? Tô lá no meu camarim, tô lá no meu camarim, aqueles show em Porto Alegre, show da Xuxa, puta que pariu. Gigante, né? Tô lá no meu camarim, meu camarim pequenininho, dois passos, acabava o camarim. Aí tô lá no meu camarim, passei no meu camarim, meu irmão, fui pro corredor. Chegou no corredor, que eu tava ali, assim, um pouquinho distante pra lá, o Papai Noel. Quando eu vi, eu sempre fui... Emocionado. Eu sempre adorei o Papai Noel. Eu ficava emocionado, eu vi o Papai Noel chorar. Então eu vi o Papai Noel ali, fiquei emocionado. Aí eu comecei, Papai Noel, Papai Noel. E o Papai Noel não falava nada. O Papai Noel, pô, meio distante de mim, mas não falava nada. Papai Noel, Papai Noel, ele parado. Meu irmão, daqui a pouquinho, entrou o Capitão Nascimento, a Marlene. O Papai Noel, ô, carioca, ele tava fumando de peito aberto, com a barba nas costas. Por isso que ele não falava nada, porque a barba tava nas costas. Ah, você achou que era a frente. Eu ficava vendo o Papai Noel, mas a barba tava nas costas. Marlene fumando, peito aberto, os brinquedos todos espalhados. Marlene, quando a Marlene viu aquilo, Papai Noel, filho da puta! Fumado! Peito aberto! Cadê a barba? A barba tá nas costas! Os brinquedos todos espalhados! A vontade que eu tenho, Papai Noel, é pegar todos esses brinquedos e enfiar no teu cu! Irmão, quando eu vi aquilo... Ô, carioca, sem brincadeira! Ô, bruxo, quando eu vi aquilo... Você ficou triste pra caralho! Quando eu vi aquilo, meu irmão... Não pode! E eu comecei a ficar deprimido... Não pode, é! É o encanto, né? Papai Noel era meu ídolo! Não é que alguém fez o brinquedo no cu do Papai Noel! Papai Noel era meu ídolo, brother! Aí eu fiquei no meu camarim, assim, triste, deprimido, meu irmão, vendo aquela cena, brother! É igual você enfiar o ovo no cu do coelhinho da pasta! Tá maluco, bicho! Não pode! Aí, meu irmão, tô no meu camarim, daqui um pouquinho bateu a Maria no meu camarim, a governadora da Xuxa, falecida Maria, porra! Maria bateu no meu camarim! Serginho, preciso falar com você! Aí eu olhei pra ela e falei, olha, então entra que eu saio, porque meu camarim é tão pequeno que eu falei, entra que eu saio, aí eu falei, pode falar, Serginho, a Xuxa tá chorando muito, tá aos prantos, vai lá, vai lá correndo, vai lá correndo, ela tá chorando muito, tá chorando muito, tá aos prantos, vai lá, vai dar uma força, aí eu saio do meu camarim, caramba! E sem entender nada! Meu camarim era pequeno, eu fui pro camarim da Xuxa, o camarim era assim, um palácio, sashimi, sushi, anão, girava, trapezista, macheto, porra, meu irmão, era coisa de louco! Quando eu entro, meu irmão, a Xuxa chorando aos prantos, eu falei, Xuxa, o que que tá acontecendo? Marlene me esculachou, Marlene, Marlene, Marlene me esculachou, me humilhou, falou do meu vestido, eu não vou entrar mais no show, eu não vou entrar mais no show, Marlene me esculachou, Marlene me esculachou! Falei, Xuxa, olha nos meus olhos, Xuxa, olha pra mim, Xuxa, você conhece o Papai Noel? Ela, sim, eu falei, você sabe o que que eu vi? A Marlene falar pro Papai Noel? Não! Ela mandou, bom velhinho, enfiar todos os brinquedos no cu! Vai ser o cu Disney! Pato Donde, Mickey Mouse, Bateta, tudo no cu do Papai Noel! Quem é você, Xuxa, perto do Papai Noel? Não é nada! Aí ela, ela fez isso com o Papai Noel, eu falei, fez! Quem é você perto do Papai Noel, pô? Conta o vestido, vamos lá, pô! Tu é a rainha dos baixinhos, Papai Noel! Tu é a lenda do município! Eu tô traumatizado até agora! É isso, Carrito! Ela fez isso, fez, pô! Vai ser o cu Disney, Mickey Mouse, tudo no cu do Papai Noel, Bateta Donde! Porra! Aí ela foi pro show, aí mesmo, olha o azar que o Papai Noel deu! Aí tamo lá no... Ah, eu tô passando mal, velho! Ai, que maravilhoso! Mano, não dá pra acreditar que esse tipo de coisa aconteceu, né, velho? É um outro tempo, né? Mas é o que ele falou! Cachucha, que que você tá triste! A outra mandou o Papai Noel enfiar o brinquedo no cu, velho! Todos os brinquedos! Ninguém manda! Ninguém manda isso, cara! E tem mais, a Andréia Veiga tava lá perto, a Andréia Veiga esteve lá no Papagai, eu falando, sabe, o podcast? Ela falou, você lembra dos porros que o Papai Noel tomou? Eu falei, lembro? Fiquei traumatizado, velho! Eu vejo o Papai Noel, fico imaginando o Papai Noel com os patos doentes no cu, com a teta, de queimando... Bicicleta! Porra! Não, aí, meu irmão, olha o WhatsApp do Papai Noel dele, aí, porra, a gente no palco, né, bicho? Tá me dando calor, tá passando mal, porra? Vai morrer aí, não, hein? Não, não casgava aí. Ô, bicho, aí o... Ai, que maravilha, bicho! Aí o... A gente no palco, né, bicho? Aquele palco enorme, né, bicho? Porra, e toda a tropa da Xuxa... Isso no estádio. No estádio, né, bicho? E o Papai Noel vinha um dia de copos, os brinquedos do cu. Aí, dengue, praga, metralha, todo mundo, é. Paquita, Paquita, eu, Xuxa, aí o Papai Noel vinha. Aonde que o Papai Noel parou? Porque ele não podia parar, meu irmão. Ele veio subindo das escadas, parou em frente do Sérgio Malandro. Rô, rô, rô. Você já imaginou, né? Aí eu falei, cadê o pato do... Amarlente da Mata... Aí ele olhava pra mim e falava assim, rô, rô, rô. Falei, cadê o Mickey Malandro? Foi uma cagada geral, bicho. Eu ficava... O Papai Noel não conseguia nem falar, meu irmão. Caralho, irmão. Pô, deixa a Marlene lá fora, bicho. Marlene... Todo mundo fala, né? Todo mundo fala. Eu sigo a Marlene nas redes sociais. A Marlene é brava pra caralho. Eu sigo ela, eu sigo ela. É uma coisa, meu irmão, tu não sabe de nada. Ela cuida do... do... pavilhão de São Cristóvão. Eu sigo a Marlene. Porra, bicho. Você fala com ela, Serginho? Eu nunca mais falei com a Marlene. Por que será? Eu também, né? Porra. Tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica Obrigado.